Esse Paulo, ele não é muito legal, não é não Paulo Câmara é um governador do mal Paulo Câmara é um governador do mal Ele sabe que o comércio e o movimento já não tá legal E inventa esse tal de lockdown E inventa esse tal de lockdown, só você Paulo Câmara é um governador do mal Nossa história de lockdown Nossa história de lockdown Paulo Câmara é um governador do mal E inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Tá vindo aí, todo mundo tá falando Que quinta-feira tá tudo fechando Daqui a pouco tem gente passando mal